Música Adeus ouvir, de breve eu vou partir Quero te dar um verdadeiro adeus Quero fazer as minhas queixas gordas Dormir um sono no Brasil seu Quero fazer as minhas queixas gordas Dormir um sono no Brasil seu Vigê não chore, tenha paciência Procure alívio para o meu sofrer Eu não jurei, mas fiz uma intenção Deixai de ti só quando eu morrer Eu não jurei, mas fiz uma intenção Deixai de ti só quando eu morrer Quando eu morrer Eu peço que não chorei Cobrir de flores todo o meu caixão Daquelas flores que chamam saudade Saudade eu levo no meu coração Daquelas flores que chamam saudade Saudade eu levo no meu coração Saudade eu levo no meu coração O que é isso?